Por que me arrasa você? Por que me dou um tanto assim? E por que não peço em troféu? Nada de volta pra mim. Por que que eu fico calado? Enquanto você me diz Palavras que me machucam Por coisas que eu nunca vi Por que que eu rolo na cama? E você tem que entupir Mas se você quer, eu quero E não consigo fingir Você mesmo é essa mecha De branco nos meus cabelos Você pra mim é uma conta A mais dos meus pescadores Mas se acontece que eu Não sei viver sem você Por que? Por que? Por que? Desespero por que? Você é mais que um problema É uma loucura qualquer Mas sempre a cabeça Eu me desespero Na hora que você quer Você tem que ver No céu Eu me desespero É uma loucura O problema é uma loucura qualquer, mas sempre acaba o seu prazo, na hora que você quer.